A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conseguiu jogar a bola para fora e tem escanteio. 15 minutos Do primeiro tempo Pode ir pra dentro e conclui pro gol E o goleiro se estica todo Manda pra escanteio Vem a cobrança de escanteio Fez o cruzamento, bateu forte demais Alto demais E foi embora pela linha de fundo Futebol na Globo, aqui é emoção Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G livre Faz o corte Olhou pra área Pode até bater pro gol Fez a defesa sem dificuldade Foi até 47 minutos Pode ir pra dentro e conclui pro gol E foi bloqueado na hora do chute E o árbitro capita o fim da primeira etapa De rolar agora, Júnior Daqui pra frente nesse segundo tempo Eu acho que você não pode desorganizar Porque você tá jogando contra a equipe Que sabe aquilo que quer dentro do campo Virada de jogo, boa marcação Bola em jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Zero a zero no placar Voltou pra fazer o corte Tenta puxar o contra-ataque Na hora do passe Nada deu certo Tem a chance do chute pro gol Consegue evitar Manda pra escanteio Bem perigosa A bola chegava ali Pé direito na bola Pro gol Bateu firme Pro fundo do gol 2 a 0 Chegou meio fazendo malabarismo Pra conseguir bater na bola E mandar pro fundo do gol 3 a 1 Vamos chegando a 15 minutos Para o gol Empata o jogo Na reta final da partida Eu tava me preparando Pra falar pra você Bochão Foi muito diferente no segundo tempo Mas foi isso mesmo É uma jogada individual E emblemática pra mim Porque vinha jogando pra empatar Não Vinha assustando Também não Mas é aquela coisa Quem não faz Se você quer levar o jogo Em banho-maria Acaba sendo penalizado O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Vai jogar bola pra dentro da área O bandeira parou O árbitro confirmou O impedimento marcado No primeiro lance Ele não tava Quando ela voltou Aí ele ficou na baiana Pra deixar o bandeirinha De cabelo em pé O corte feito O corte feito Bateu forte Bateu pra fora Por cima do gol Ganha o tiro de meta Na balada de Ivete Sangalo Você vai conhecer os 12 concorrentes Da Dança dos Famosos 2015 Vai saber quem dança com quem Na competição que vai começar É dia 9 Semana que vem Domingo que vem No Domingão do Faustão Na versão 2015 Da Dança dos Famosos Arriscou pro gol Abriu espaço E bateu pra fora Perde uma chance espetacular Convenhamos né Brilhantemente criada por ele Aí dentro ele é mortal Aí ele funciona bem Essa rapidez e raciocínio Que eu citei há pouco Ele rouba o tempo do zagueiro E fez consciente Tentou tirar do goleiro Tentou pegar E fazer a curva na bola Que acabou não saindo Por isso ela acabou saindo reta Busca o contra-ataque Chega pra fazer o corte Fim de jogo Termina os 90 minutos Termina o tempo regulamentar É prejuízo Menos prejuízo Do que tava sendo né A derrota era mais Aterrorizante ainda É Obrigado.